Fala aí meus queridos seres logísticos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula. Eu recebi em vários lugares uma seguinte pergunta, se repetiu muitas vezes nas redes sociais. Cara, quais são as responsabilidades entre o embarcador e o transportador e aonde é que está o limite entre as duas? E eu dediquei esse vídeo para responder a vocês que andaram me perguntando sobre isso. Para quem chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Carlos Menchique, sou especialista na área de logística e venho dividindo minha experiência de trabalho de uma vida inteira na logística através dessas videoaulas, assim como nossos videocases, assim como nossos aulões para quem é membro da nossa comunidade. Direto ao assunto, que é o que você deseja, vamos entender o seguinte. Primeiro, ambas as empresas, tanto o embarcador, que é o dono da carga, quanto o transportador, que é o prestador de serviço, que vai transportar essa carga até o seu destino final. Portanto, ele vai pegar no ponto A e vai entregar no ponto B, que é o cliente do embarcador. Portanto, o cliente, eu até vou desenhar aqui o nosso cliente, o nosso comprador, que aqui pode ser um CPF, como pode ser um CNPJ, pode ser um business to business e pode ser um business to consumer. Tanto faz, o cliente está aqui. Então, eu tenho um embarcador, pode ser uma indústria, pode ser um atacado, um distribuidor, um e-commerce. Ele é o cara que é o dono da mercadoria e que vai passar para o transportador para entregar ou no CPF ou no CNPJ. E aí, muitas vezes, é percebido uma disputa, porque o embarcador quer diminuir o custo do transporte para aumentar a sua rentabilidade e, por outro lado, o transportador também precisa baixar o seu custo operacional para poder ser rentável. Ambas as coisas acontecem simultaneamente. Então, teoricamente, a gente tem aqui uma disputa. Só que é uma disputa que não tem vencedor, porque no momento que o transportador quiser maximizar a sua rentabilidade, piorando a operação, como, por exemplo, demorando mais para fazer a entrega, ele também está se suicidando em termos de marca, se é que isso é importante para o transportador. Assim como também, no longo prazo, esse embarcador vai ver que o transportador XYZ não vem cumprindo com os prazos acordados, ou seja, ele não vem cumprindo com o seu SLA, Service Level Agreement, que diz o seguinte, olha, tu tem que entregar, sei lá, 90% das vezes dentro do prazo. E esse cara aqui, 10% de erro, eu acho até alto. Mas, claro, isso aqui é uma questão de contrato. Cada empresa vai determinar o seu nível de contratação e também depende. Tipo assim, o meu embarcador é São Paulo. Para entregar no Mato Grosso, 90% de SLA é bom, porque é uma região mais difícil de entregar. Agora, se é, por exemplo, São Paulo para São Paulo, eu já tenho que trabalhar com um SLA, um SLA de 95% talvez. 5% a 10% fica por aí dependendo da região. Menos que isso eu já acho muito perigoso, assim, em termos de serviço mesmo. E as empresas aqui podem começar a penalizar o transportador. Primeiro mês com SLA abaixo, notificação, pede plano de recuperação. Segundo mês abaixo, luz amarela acesa. Terceiro mês pode ser demitido esse transportador por baixa performance. Então, isso não é um relacionamento de longo prazo. O que a gente busca? O que eu prego? Que a gente aqui tem que se integrar, portanto apagar. Eu até não vou apagar, eu vou riscar esse versus aqui. E aqui tem que ser um integrado, né? Ou seja, eu tenho que pegar o meu processo do embarcador e alinhar direitinho com o meu processo do transportador. Que é um case interessante disso, da operação que a gente documentou aqui, da transportadora de MRO. Cara, essa etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta aqui é o cerne da operação deles. E, cara, se o cliente deles souber aproveitar bem, é maravilhosa. Por quê? Porque aqui tem, inclusive, a ordem de compra do cliente e os dados todos que estão dentro desse QR Code. Eu vou deixar no detalhe uma que está preenchida o completo. Então, por exemplo, vai ali, ó. O ponto de descarga e o receptor é quem é o responsável por essa mercadoria lá no destino do cliente final. Então, cara, às vezes chega uma mercadoria, mas quem é que comprou isso? De quem é isso? Está aqui a informação. E tudo isso só consegue através de uma integração entre sistemas. Inclusive, que a gente gravou eu e o Chaves. A gente gravou uma explicação. Então, eles resolveram o problema por tecnologia, por integração de processos com seus embarcadores, porque todas as demandas que são geradas aqui passam numa integração aonde vem o nome do responsável por aquela ordem de compra, assim como o número dela, etc. Eu acho que é um belo case da Della Volpe. Então, essas integrações são importantíssimas. Outro exemplo que eu gosto muito, ó. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Vamos supor que aqui é o meu depósito, tá? Aqui está o meu caminhão, aqui está a minha doca, aqui está o meu stage, um gradil, literalmente umas grades, uma tela, isolando esta área. Por quê? Vamos fazer bem como é que é o processo, como eu entendo que é o processo, tá? Aqui vai vir uma transportadora, X, fazer a coleta. Então, eu vou começar a encher a minha doca. Então, eu boto um pallet aqui, um pallet aqui, um pallet aqui, um pallet aqui. Então, neste momento, o caminhão acopla aqui, da transportadora X, tá? Eu, embarcador, encerrei a atividade aqui. Então, agora eu fecho isso aqui. Lacro aqui, digamos assim, certo? O transportador tem acesso a esse stage aqui, por quê? Porque aqui talvez tenha outro transportador, o Y, aqui o Z, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é pela integridade da carga. Ou seja, este transportador tem acesso à carga que ele vai transportar aqui para conferir. Então, ele vai fazer toda a conferência dele, vai carregar a mercadoria. Então, a responsabilidade dele, no momento que ele pegou a nota fiscal, conferiu o produto que tem aqui, ele disse, eu agora sou responsável por essa carga. Portanto, se houver algum sinistro, se houver alguma avaria, se houver algum furto, tudo isso, eu, transportador, agora sou responsável quando eu dei o acordo a essa nota fiscal. E, eventualmente, essa nota fiscal foi transferida eletronicamente, por isso a importância aqui do processo, da integração, para que lá na transportadora, os documentos fiscais da transportadora sejam emitidos, conhecimentos, distribuição, emissão de seguro, e assim por diante, dessa mercadoria. E de forma, tudo online, para evitar, inclusive, os erros. Portanto, é fundamental essa integração embarcador e transportador. Por exemplo, Mexique, tu sabe alguma ferramenta que faça isso automaticamente? A única que eu conheço é a da Senior Sistemas, que ela tem o TMS do embarcador e o TMS do transportador das Senior Sistemas, versão SaaS, eles já estão integrados, porque estão dentro da mesma plataforma. Então, se eu, embarcador, uso o TMS Senior SaaS, se eu, transportador, uso o TMS Senior SaaS, eles dois se conversam e tem esse tipo de integração natural do sistema. E, inclusive, por isso, eu queria te convidar a te inscrever na nossa formação estratégica em transportes, aonde a gente te ensina como otimizar o custo, tanto para o transportador, quanto para o embarcador, e melhorar a tua operação em termos de produtividade. Inclusive, aplicando inteligência artificial dentro do TMS, sendo o sistema que você vai ter a oportunidade de utilizar na prática. Inclusive, com um grupo no WhatsApp, no qual é um grupo perene, ou seja, daqui a cinco anos vai estar lá esse grupo para dirimir as tuas dúvidas e te ajudar a melhorar a tua eficiência dentro das tecnologias de otimização de custo, é exemplo do que a gente está mostrando aqui. Então, não perde a oportunidade, se inscreve ali agora, no primeiro link fixado aqui no YouTube, assim como na descrição do vídeo, está lá esse convite para vocês fazerem parte dessa formação estratégica em transporte, para que eu sei que todo mundo aqui está precisando economizar. E uma das melhores formas da gente melhorar a nossa performance, tanto de custo, quanto de tempo de entrega, ou seja, fazer com que eu entregue a mercadoria mais rapidamente, é através de uma eficiente integração tecnológica. Não adianta, por mais que a gente seja eficiente, por exemplo, na movimentação da carga, no carregamento, se a gente não tiver essa integração de processos entre o embarcador e o transportador, nunca isso vai funcionar. Até porque, neste caso da coleta, teoricamente e principalmente, o que acontece? Este veículo aqui é um veículo de coleta. Então, esse cara aqui vai para o terminal da transportadora, que é um terminal de cross-docking. Ele vai entrar por um lado, essa coleta, porque ele talvez tenha enchido esse caminhão aqui, ou tenha enchido em três ou quatro coletas, não sei, depende da situação. E ele vai para um terminal onde vai fazer agora o cross-dock, ou seja, essa mercadoria que está chegando aqui, essa mercadoria aqui, deste pallet, está chegando aqui, ela vai ir para São Paulo. Este terminal aqui está em São Paulo. ela vai, não, eu vou botar ali, eu vou botar, por exemplo, Campinas, tá? Então, ele vai ter que fazer esse cross-docking aqui e vai ser carregado para um outro veículo que vai para Campinas, assim como pode ter essa outra carga aqui, verdinha, que está chegando aqui em verdinho, que vai ir para o Nordeste. Então, eu preciso que a identificação que o produto que chegue aqui é eletronicamente de preferência, e por isso que eu gosto do case que a gente tem publicado aqui no canal também, da Jamef, aonde o veículo de coleta aqui, nesta coleta, eles já botam uma etiqueta da transportadora dizendo para onde essa mercadoria vai. E quando ela chega aqui, uma automação do nosso patrocinador do canal aqui da Invent, a automação, ele bota numa esteira que já vai cubar, entenda bem, ele está pegando as dimensões e vendo se há tabelas que aplica de peso ou de cubagem para tarifar corretamente, e já faz a triagem e bota num sórter aqui do cross-docking que vai determinar em qual doca esse produto vai ir sem ter que ser uma pessoa fazendo isso, ou seja, praticamente eliminando os erros. Então toda essa tecnologia aqui, ela é baseada em que? Informação tecnológica integrada. E vai para o Nordeste, talvez lá no Nordeste esteja outro terminal como esse que vai receber, ó, o terminal do Nordeste, vai receber esse caminhão aqui, longa distância, uma carreta, e novamente vai fazer aqui outro cross-docking que pode ser via um sórter, pode ser via outra integração por esteiras, cubadores, etc., que vai dizer o seguinte, ah, quero entregar em Aracaju, Recife, Fortaleza, e sucessivamente aí de cidades do Nordeste, que aí vão ser veículos provavelmente de curta distância para fazer essa distribuição. percebam? Olha a complexidade. Então, uma carga que coletou em São Paulo, foi para o meu cross-docking, que é, obviamente, São Paulo, cidade capital, mas provavelmente aqui uma região mais periférica de São Paulo, faz o meu cross-docking, então tem a manipulação num caminhão, descarrega, carrega no segundo caminhão, foi para o Nordeste, descarrega aqui, vai uma manipulação para um terceiro caminhão até chegar ao seu destino final, que pode ser aqui um CNPJ. Então, o que eu estou gostando para isso? Olha para o transporte de cargas fracionada, olha a complexidade que é isso para você perder uma mercadoria, para você avariar uma mercadoria, assim por diante, ou mesmo para poder passar a rastreabilidade adequada dessa mercadoria para o teu cliente. E tudo isso tem que estar hoje na palma da mão do teu cliente via celular, sabendo qual é o status da entrega do teu produto, principalmente se for aqui ó, e-commerce, principalmente se for e-commerce. E a velocidade desse atravessamento todo é pau. E por isso que é importante tecnologia e automação, como eu dei o exemplo aqui. Então, também vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês aqui duas sugestões de vídeos, justamente das transportadoras que usaram essa tecnologia aí, que é o exemplo, que eu dei o exemplo a vocês. Deixo esses dois vídeos aqui para vocês assistirem na sequência, e bora lá, te inscreve, participa aí da nossa formação estratégica em transporte, porque as vagas estão abertas e obviamente as vagas são limitadas, porque a quantidade de usuários por sistema também é limitada, então não perde a oportunidade, se inscreve aí, era isso por hoje. Beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!